O meu nome na internet é Donkey13 Que é burro, né? Então, é burro em inglês, tá ligado? Só que assim, burro por quê? Porque eu, na quebrada lá onde eu moro Eu falo pra caralho, tá ligado? Aí o burrinho do Shrek fala pra caralho Aí eu joguei um burro, tá ligado? Eu falei traduzir, daí saiu Donkey Aí, beleza, aí cheguei Falei, mano, falta alguma coisa E o 13? O 13 é por causa do MC Lom, mano Sou fã desse cara, tio, a caminhada do cara Mas qual que é a fita do Lom com o 13? Porque ele fala da família 013 Ah, tá, 013, o DDD Aí eu falei, mano, eu vou colocar 13 Por causa do Lom, tá ligado? E, mano, desde... Mano, ele colava, sei lá, em Osasco, tá ligado? Com o Guimê Com o Rodolfinho E, mano, eu sempre falava, cara, esse maluco é zica, mano E comecei a ver as caminhadas que o maluco faz A ideia do cara, aí eu fui lá e peguei o 13, tá ligado? Aí coloquei Aí o nome pra eu te trazer, MC Lom, filho MC Lom Chapaquente Não, mano, Chapaquente demais, mano Ele... Eu fui no aniversário do MC Guimê Você foi, né? Não sei Não, você foi na Vivi Ajunto Cheguei no aniversário do MC Guimê Quem tava atrás de mim? O Lom É? Eu falei... Eu fui no lançamento do Guimê, acho que não era aniversário Não, cara, não era aniversário não Lançamento do DVD Lua, não sei o que lá É, então eu tava Você tava então, cara Aí eu fui Atrás de mim o Lom Aí eu falei Fudeu Lom de costa Que assim, eu só olhei Eu falei Eita porra, viado Aí o Blastoise Tava ali na frente Ele vai lá falar com o cara Eu falei, mano Eu não vou dar uma de fanzão Eu falei, dá um tempo Relaxa Não vou O cara tá ali conversando Trocando ideia Aí eu fui lá Depois de um tempo Falei, e aí, mano? Suave? E aí, irmão? Chapaquente E aí, Chapaquente? Suave? Tranquilo? E aí, mano? Suave? Eu expliquei pra ele Falei, ô, mano Sou seu fã pra caralho, mano Expliquei pra ele Falei, mano Gosto pra caralho Do seu caminhado Acho da hora, mano Uso o meu nome Por causa de você Donkey 13 Ele, ah, é? Você faz o quê? Vídeo? Ô, da hora, hein, mano Da hora, João Da hora, da hora Então, tipo, aí eu falei Cara, aí, da hora pra caralho Tipo, você conhecer, ó Um cara que você gosta Que você acha da hora, mano É muito top, mano Muito top Top demais, mano Porque é duas coisas legais Porque você já é fã do cara Você já admira a pessoa É Quando você fala com ele Ele te responde bem Você fala, caralho Que da hora O cara realmente é foda, tá ligado? Eu acho que todo cara foda Ele é foda Não tem como ele não ser foda Pessoalmente, tá ligado? Quero dizer assim, tá ligado? O cara, pra ele estar onde ele está É porque Ele esteve lá Ele merece Ele merece estar onde ele está Tipo você Você tá na sua posição Você tá com quantos inscritos? Eu tô com 4 milhões e 700 mil Eu acho Foda, pô Tá, porra Você tá aí porque você tá onde você tá Entendeu? Se você não tivesse Quem seria você, mano? Só você é você, viado Você tem sua história Você tem que aprender esse bagulho aí, mano Você tá porque você tá, viado Você merece O cara chegou em mim, né Uma vez, mano Eu acho que eu tava com uns 2 milhões de inscritos O cara Ô, mano Quero falar com você aqui pessoalmente, pô Eu falo com você assim, tá ligado? Aí eu falei Demorou, mano Vamos aí Ele Tem um cara lá numa caminhada ali, mano Que tava querendo trocar ideia com você Eu falei Demorou, vamos lá Aí chegou lá Na caminhada, né Eu cheguei lá e falei Cara, o cara Chegou do meu lado Ai, cara, meu Aí ele falou Mano Ô, então, cara É o seguinte Quero fazer você virar MC Falou pra mim Aí eu falei Ô, mano Quem? Lá em São Paulo, não Lá na Zona Sul Quando eu fui Pô, teve uma fase aí Que todo youtuber queria ser MC, mano Aí ele chegou em mim e falou Mano Você vai ser MC Você vai estourar, pô Eu vou fazer uma música Aí o MC vai cantar com você Vou chamar o MC Estourar, daça O maluco vai cantar com você Aí eu falei Eu tava com um parceiro meu também lá de São Paulo Aí ele Eu falei pra ele Tá, mas e aí Como é que vai ser? Ele falou Mano A gente vai fazer o quê? O baile do Donkey Aí eu falei Demorou Como é que vai ser? Aí ele, mano É os caras da Play? Eu nem lembro mais Quem que é Ô, mano Na verdade ele falou Não, vou fazer o baile Vou fazer o baile Eu falei Demorou Como é que vai ser? Não Você vai ficar assim E eu vou descer um macaco Lá de cima Gritando E pá Eu falei Oxi Caralho, mas Donkey Não é macaco não, mano Donkey é burro Eu pensou que era Monkey Aí ele Não, vou fazer um macaco Descendo lá Vou fazer um baile pesado seu Aí eu falei Ah, mano Leva mal não Mas não é pra mim não, parça Aí ele falou Vai lá, vai lá uma vez Aí eu fui na Nitronite uma vez Tá, porra Lotado de gente Eu falei Tá, cara Aí eu falei pra ele Mas isso aí Não vai me impressionar não, mano Não vou me impressionar com o público, mano Aí ele falou Você não quer virar MC? Não, não, não quero Aí um cara que tava do meu lado Falou Eu quero virar MC Aí ele virou MC, tá ligado? Aí eu falei Que era do Bond? É Ah, então eu sei quem que é Que ofereceu Porque me ofereceu a mesma coisa também Aí eu fui pra Condizila Ah, eu falei Porque era Ou eu virava MC ou DJ Eu falei DJ não faz nada, né? Só plugar o pendrive O pendrive, tchau Eu Só isso Eu falei DJ Foi mais fácil Porque quem virou MC nessa época Só a Dani Russo que deu certo Porque o resto é chorume, né? A Dani estourou O resto, meu Deus É porque a galera achava Virou cultural Os youtubers falaram Não, forra Já deu de youtuber Vou virar MC Puta que pariu Que bosta A Dani, hoje em dia A Dani canta bem pra caralho Mas no começo também Ela parece ser um hamster Vou vir com umas aí Pra você Você tem brisa de ser MC, né? Não de ser MC Eu tenho brisa de fazer música Mas você já tem a pegada Imagina eu, caralho Que eu tô Vai, senta na minha, caralho Nada a ver, tá ligado? Tipo Não, se você se abraçar É o DJ, viado Todo mundo ri Mas eu fiz show Eu fiz show durante três anos Todo final de semana Mas você não canta Você vai lá e fala Eu sei Eu sei Mas 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 É difícil da mesma forma Não, tá ligado Imagina Você dominar uma festa É treta Você fala É, deixa comigo Você é louco Então tipo A galera Meio que rindo Que é Igual quando eu falo Que eu sou pedagogo Todo mundo ri DJ Como assim DJ? Eu falei Mano, fiquei três anos O Blastorio sabe Que foi uma vida louca Três anos Lotando festa E fazendo festa Pra buceta E é difícil, mano Só que ser MC Porra, viado É Você Fala Solta o beat aí DJ Martelinho O cara lá E você aqui Mano Você estourar uma música Fazer o povo Cantar a sua música É, viado É difícil pra caralho É difícil Melhor ser podcast Mas, mano O lance Eu não tenho a brisa De virar MC Fazer show É, tipo assim Mano, acho que uma hora Pode acontecer Não sei Mas eu falo assim De desse ser meu principal foco Acho que não Eu faço mais pra Não posso falar passar tempo Porque não é brincadeira Também pra mim Mas é mais de tipo Tô com os moleques Eu gosto muito do bagulho de estúdio Eu gosto de gravar Tá ligado Então E eu colo com os moleques Os moleques ficam Não, vamos fazer Os moleques gostam também De fazer o bagulho comigo Eu também acho da hora Só que eu não me vejo Eu cantando Tá ligado Entendeu Eu já me vejo É por isso que eu falei Você que é diferente Você já se vê na parada Tá ligado É verdade Só que eu não viraria Eu acho que eu não viraria MC Eu me vejo cantando Fazendo as brisas Mas eu não Eu acho que eu me vejo Muito mais na comunicação Do que Pode ser que Não sei mano Pode ser que A vida Deu 380 Sei lá Se deu sei lá Não sei Já pessoas ouviram História Enfim Mas eu tô falando assim Hoje eu me vejo Muito mais na comunicação Do que na música Só que eu Às vezes Mano Eu fiz um bagulho com Eu, MC Daniels E o Lan Deu um milhão Nós lá cantando Uma putaria lá E tipo Não é despretensioso Mas é tipo Ah Da hora Vamos fazer Só que Meu foco é outro Tá ligado